Música Salam Alekãm, Gussoni, Gironi, Imruf, Motras, Nindripeyenti, Marrogini, Yoyenti, Yachmosi, Khonagi, Omudana, Mãe, Babarruyish, Motrasi, Tayor, Danioro, Andruga, Barroya, Omudana, Omudani, Yachmosi, Khonagi, Bamos Aruras, Yagri Terxir Sedeu Natur Margarine, Bailen, Kisrius, Neymasa, Tussatra N amigos, Nindripeyenkoon, Anandio, Tiincar Tartients, Jage vagy Novaak,va Anyway, Sköú Kajort Marroya, Doizara Ata Kaisat Rav Chakar A Poeja Kaisat Rav Shakar Apoja Anão da Onro Boa Mixer Olaçam ele. 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 Olaçam ele.